Olá Bernaticos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili vamos aprender a fazer uma sobremesa simples, fácil e que fica deliciosa. Essa receitinha que eu vou passar para vocês, tá? Vocês podem fazer também ela como recheio de bolo que fica sensacional. Então, olha essa sobremesa como é que fica uma delícia. Gente, esse creme eu gosto de usar muito para rechear bolo, quando eu faço bolo de chocolate, certo? Eu recheio ele desse jeito aqui com o chantilly e até mesmo só o creme de chocolate, tá? Se vocês não quiserem fazer esse chocolate, vocês podem também fazer ele branco, tá? Que no caso é o moça cremosa, mas hoje eu trouxe o de chocolate. Quero aprender como é que faz esta delícia? Vem comigo, meus amores! Bom, meus amores, vamos lá para os nossos ingredientes, né? Na panela eu vou colocar duas caixas de leite condensado. Eu ainda estou com o fogo desligado, tá? Então vamos colocar aqui duas caixinhas de leite condensado. Pode ser o leite condensado da preferência de vocês, tá? Gente, essa sobremesa é super tope e maravilhosa, tá bom? Vou colocar também duas caixinhas de creme de leite. Se vocês forem usar aquele creme de leite em lata, retira o soro, tá, gente? Então, nossas duas caixinhas de creme de leite. E em seguida, vamos acrescentar 10 colheres de chocolate em pó, tá? Eu estou usando aqui Nescau, mas vocês podem usar o chocolate que vocês quiserem. Se vocês quiserem usar chocolatrado, trado é bom, né? Se vocês quiserem usar o chocolatado, vai ficar um pouco mais doce, tá bom? O ideal aqui seria aquele chocolate sempre 50%. Mas como a gente não tem, eu vou colocar aqui Nescau, tá bom? Bom, eu vou misturar. Ainda estou com o meu fogo desligado. Até dissolver esse chocolate. Já dissolvemos o chocolate. E eu vou colocar, porque já é mania minha mesmo, tá? Se vocês... não precisa. Eu vou colocar o equivalente a uma colherzinha de margarina. Já é mania mesmo quando eu faço o creme, colocar a margarina, tá? E vamos ligar ao fogo. E vamos mexer até ficar naquela consistência de um creme, tipo um brigadeiro, tá? Um creme bem cremoso. Sem parar de mexer para não pegar no fundo. Então vamos lá mexer isso aqui. E vamos lá mexer. Bom, meus amores. Vou colocar o meu brigadeiro cremoso no refratário. Fica assim com essa consistência até esfriar. Não precisa levar na geladeira. Cobre com plástico filme e deixa ele aí quietinho até que ele esfrie por completo. Bom, agora vamos lá para o nosso chantilly. Aqui tem 200 ml de chantilly gelado, tá? E eu vou bater esse chantilly até ele ficar em uma consistência bem cremosa, tá? Vou bater por mais ou menos uns 10 minutinhos até ele pegar realmente a consistência de um chantilly. E esse é o ponto do nosso chantilly, aquele ponto para a gente confeitar. Com o nosso creme totalmente frio, a gente agora vai misturar, olha como ele fica. Gente, só esse creme de chocolate para recheio de bolo fica sensacional. Agora a gente vai misturar o nosso creme todo no chantilly, tá? Vai mexendo com delicadeza de baixo para cima, certo? Até incorporar todo o chocolate com o chantilly, que também essa misturinha de chantilly com chocolate fica ótimo para você tanto confeitar o bolo, cobrir o bolo por cima, quanto recheá-lo. Fica uma delícia. Depois que você uniu o brigadeiro com o chantilly, ele fica assim, ó, bem cremoso. E é só colocar em um refletário e levar na geladeira por duas horas. Eu coloquei chocolate por cima, aqueles pedaços de chocolate, mas vocês podem colocar raspa de chocolate. Pode colocar também ganulado. Fica a critério de vocês o que vocês querem colocar por cima, tá? Leva à geladeira por mais ou menos umas duas horas e depois é só saborear. Depois de três horas na geladeira, tá? Nossa sobremesa está pronta. Gente, eu gosto muito desse creme para rechear bolo. Fica uma delícia, tá? E ela fica realmente parecendo um mousse. Ah, Lili, não tem esses chocolates. Pode colocar raspa de chocolates. Pode colocar, olha isso. Granulado. Fica aí a critério de vocês. Ela fica em uma consistência. Olha. De um mousse. Gente, é maravilhosa essa receita. Eu gosto, particularmente. E muito. Deixa eu pegar aqui. Uma curazinha. Olha a nossa. Olha isso. Olha aqui. Cremosidade de um mousse. Deliciosa. Amei. Tá? Tá aqui. Mais uma receitinha para vocês, tá bom? Esse creme de chocolate maravilhoso. Se vocês gostaram aí, dê like. Compartilhe o vídeo. Certo? Se inscreve no canal. Pra ter mais aí, receitinha da Lili, ative a sineta e até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau.